Eu sei que você sente aqui comigo O amor do coração Eu sei que nunca me deixou Eu sei que você sente aqui comigo O amor do coração Não, não é ser Eu sei que você sente aqui comigo Vem pra comer minha mente Dando do meu coração Eu sou Deus Tu és Deus Eu sei que você sente aqui Eu vou te ir aqui E você não está sozinho Sem ninguém O porto E eu Mesmo tão sozinho Não quiser me ver Mas sabia que você gostaria De me ver Sem a ereção Me daria sua mão Eu nunca me deixou Eu sei que você sente aqui comigo Eu nunca me deixou Tión o amor do coração E não é ser E você Eu nunca te amo Montego Claro que você sente aqui mo Como você compra Como você sente aqui Dependente tv E никud6